No vídeo de hoje iremos falar sobre a quarta temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, a quarta temporada de Kimetsu no Yaiba, mais especificamente onde e como assistir a ser temporada maravilhosa. E não só isso, irei fazer um resumo de tudo que você precisa saber sobre a quarta temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco treinamento dos Hashiras. Galera, eu sou o Bucky e saindo aqui mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, antes de mais nada eu peço para você se inscrever no canal, deixar seu like aí. A minha meta de likes para esse vídeo é de 200 likes e 5 mil visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês. Galera, abaixo eu vou deixar aí as minhas redes sociais, arroba canal do Bucky tudo junto e também o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Para a gente bater 50 mil inscritos eu vou fazer uma divulgação galera de 5 pessoas que tem canal aqui no YouTube e a inscrita do canal aqui ativo. Eu vou estar divulgando a todos vocês, mas para isso eu preciso da ajuda de cada um de vocês. Bom galera, falado tudo isso, bora começar. Após o emocionante final do arco aí da Vila dos Ferreiros, os fãs de Demon Slayer podem se animar. A quarta temporada do anime já está confirmada e trará consigo o tão aguardado arco do treinamento dos hacheiras. A notícia foi revelada logo após a exibição do último episódio do arco da Vila dos Ferreiros. O estúdio Mapa divulgou em sua página oficial um teaser e visual aí promocional da próxima temporada. Embora a data de lançamento dos próximos episódios de Demon Slayer ainda não tenha sido revelada, podemos esperar mais uma temporada repleta de ação em reviravoltas. Aí vocês me perguntam, Bucky, qual é a história aí do arco do treinamento dos hacheiras? Bom galera, o arco do treinamento dos hacheiras é o décimo aí da história de Demon Slayer. E se desenrola aí nos capítulos 128 a 136 do mangá, correspondendo aí aos volumes 15 e 16. E ele ocorre logo após os eventos do arco da Vila dos Ferreiros, trazendo novos desafios para os personagens. Nesse arco, os membros aí dos caçadores de demônios são convocados para um treinamento especial liderado pelos hacheiras, os pilares aí da organização. Independentemente da sua classe, cada hacheira é responsável por um tipo específico de treinamento, visando aí melhorar as habilidades e também aí a saúde física dos caçadores de demônios. Durante o treinamento, Tanjiro e seus companheiros enfrentaram provas intensas, mostrando seus talentos e evoluindo aí em suas fraquezas. O Zuiteng, o hacheira do som, conduzirá o treinamento de resistência básica. Então aí Mitsuri Kanoji, a hacheira do amor, cuidará do treinamento de flexibilidade. Já Muitiro Tokito, o hacheira da névoa, ficará responsável pelo treinamento de movimento rápido. Com objetivos aí diferentes, mas igualmente desafiadores, os caçadores de demônios terão aí que se superar para ganhar a aprovação do exigente Himejima. Enquanto isso, o Lorde Demônio Muzan continua aí sua busca incessantemente pela localização de Nezuko e também aí o Bayashiki, o líder aí dos caçadores de demônios. O arco do treinamento dos hacheiras, galera, também oferece aos leitores de mangá a oportunidade de conhecer mais sobre a história aí de que o Tomioka ia reintroduzir Sanemi Shinazugawa, que é um dos meus personagens favoritos. E até o momento, não foi divulgado uma data de estreia para a quarta temporada de Demon Slayer, mas a expectativa de todos nós que somos fãs é que o lançamento ainda aconteça em 2023. O teaser divulgado pelo estúdio podemos ver Tanjiro, Zenitsu e Inosuke e conceitos que devem ser explorados no anime, como a lâmina vermelha, a marca do caçador e as diferentes técnicas de respiração que desempenham um papel aí muito crucial nas batalhas contra os demônios. Vale ressaltar que Demon Slayer é oficialmente exibido no Brasil através dos serviços de streamer da Crunchyroll, proporcionando aos fãs brasileiros a oportunidade de acompanhar essa incrível jornada. Enquanto aguardamos aí ansiosamente por mais detalhes sobre a estreia, podemos relembrar todas as aventuras vividas pelos personagens ao longo dos arcos anteriores. E pra finalizar, galera, lembrando que depois aí do treinamento dos Hashiras, teremos só mais dois arcos. Bucky, como assim? É isso mesmo. O treinamento dos Hashiras, digamos aí, como um pontapé inicial para a finalização de Demon Slayer. Depois disso, teremos aí só mais dois arcos. Praticamente, digamos, o próximo arco, depois do treinamento dos Hashiras, já é o início da batalha final. E aí, o próximo arco, que é o décimo segundo arco, ele já é, digamos assim, a luta final contra Muzan. Então, Demon Slayer já tá prestes a acabar. Acredito que até final de 2024, no máximo 2025, Demon Slayer, aí o anime em si, ele termine. No caso, o mangá já terminou muito, muito tempo atrás. Mas em caso de animação, eu acredito que no máximo estoura em 2025 ou então em 2024. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. E como todos vocês aí já sabem, um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!